Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Nossa Sagrada Família. Eu sou o Cadu e estamos rezando juntos o Terço de São José Providenciar. E nesta terça-feira vamos rezar pedindo pela cura do corpo e da alma. Você que precisa alcançar essa graça, convido você a deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. A você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Nos ajude na nossa missão de evangelizar. E a você que nos acompanha todos os dias, reza conosco todos os dias, meu muito obrigado. Muito obrigado por fazer parte da nossa família de oração aqui no YouTube. E já te peço, envie essa oração no grupo da família, chame mais pessoas para rezar conosco. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, meus queridos irmãos, vamos iniciar o nosso Terço. Convido você a rezar comigo a oração inicial que aparecerá aqui na tela para você acompanhar. Vamos rezar juntos com confiança. Ó Santo Protetor da Sagrada Família, protege-nos. Mantém para longe de nós os erros e os males que corrompem o mundo. Ajudai-nos do céu em nossas lutas contra os poderes das trevas. E assim como protegestes o menino Jesus do decreto cruel de Herodes, defende a igreja e mantém-na protegida de todos os perigos e ameaças. Espalha sobre todos nós a tua santa ajuda para que, seguindo o teu exemplo e auxiliados por tua orientação espiritual, possamos levar uma vida santa, ter uma morte feliz e finalmente chegar à posse da bem-aventurança eterna do céu. E nas contas grandes, iniciamos. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. E agora dez vezes. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me São José, valei-me São José Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tripulações Não vos valeu o anjo do Senhor Valei-me São José Valei-me São José, 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 valei-me São José Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tripulações Não vos valeu o anjo do Senhor Valei-me São José E nesta última dezena vamos rezar com confiança Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tripulações Não vos valeu o anjo do Senhor Valei-me São José Valei-me São José, valei-me São José E agora rezemos juntos a oração final Meu glorioso São José Eu vos ofereço este texto em louvor e glória de Jesus e Maria Para que seja minha luz e guia Minha proteção e defesa Minha fortaleza e alegria Em todos os meus trabalhos e tripulações Principalmente na hora da agonia Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria Imploro o vosso poderoso patrocínio Para que me alcanceis a graça que tanto desejo Falai em meu favor Advogai minha causa no céu e na terra Para a honra e glória de Jesus e Maria E vossa Amém E agora vamos rezar juntos a oração de São José Providenciai São José Providenciai Ó glorioso São José A quem foi dado o poder de tornar possíveis As coisas humanamente impossíveis Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos Tomai sob vossa proteção A causa que vos confiamos Para que tenha uma solução favorável Faça agora com fé o seu pedido O seu impossível a São José Para que São José providencie a graça Ó São José muito amado Em vós depositamos toda a nossa confiança Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria Mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder São José a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família Protegei, amparai e providenciai esta causa que peço agora Saúde física e psíquica São José Providenciai Emprego São José Providenciai Cora das feridas da alma São José Providenciai Harmonia na vida familiar São José Providenciai Restauração do matrimônio São José Providenciai Solução da justiça São José Providenciai Amparo na velhice São José Providenciai O pão nosso de cada dia São José Providenciai Estabilidade na vida financeira São José Providenciai Agora convido você a colocar outras causas Para que São José providencie a graça Peça com fé Ó São José Ó São José Alcançai-nos a graça de vivemos e morremos no amor de Jesus e Maria São José Providenciai São José Providenciai São José Providenciai Ó Deus em vossa providência infinitamente sábia Escolheu São José para esposo da Virgem Maria Concedei-nos que aquele mesmo que veneramos como protetor Mereçamos tê-lo no céu como nosso intercessor Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Estivemos reunidos e estaremos sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Gostaria de agradecer você, meu irmão e minha irmã Por ter rezado conosco este terço poderoso Peço a você que envie este terço para as outras pessoas Chame mais pessoas para rezar Nos ajude a divulgar essa devoção especial Para que mais pessoas rezem e alcance graças especiais Muito obrigado por ter rezado conosco Se inscreva aqui no nosso canal Tem outros vídeos A história do Santo do Dia A novena da família O Terço Mariano Venha fazer parte desta família de fé e oração É de graça É só se inscrever Você já faz parte da nossa família aqui no nosso canal Que Deus abençoe você Que São José te proteja E que a Virgem Maria te cubra com o manto sagrado E que a Virgem Maria te cubra com o manto sagrado Obrigado.